Oi, gente! Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu trago uma novidade, gente. Uma novidade pra vocês, mas pra mim não tá sendo assim tão novidade, né? Hoje começa, gente, aqui no YouTube, a minha saga de perder uns quilos. Vou colocar uma foto aqui ou aqui pra você entender o que eu tô falando. Gente, eu sempre tive um problema com a balança. Sempre não, né? Porque quando eu era adolescente, pra vocês entenderem rapidinho, vou contar um pouquinho a história, bem rapidinho assim, bem jeito Fabi mesmo de ser, bem simples. Sempre fui muito magra, a minha família são todos magros. E depois que eu casei, gente, fui ganhando peso, fui ganhando peso, fui deixando as coisas acontecer Comecei, fui indo, fui indo, fui indo, até chegar aos 107. 107 quilos nessa foto que eu mostrei aí pra vocês, porque eu já tinha emagrecido, porque eu cheguei a 109 quilos, gente. Sério, eu sou baixinha. Então, eu determinei comigo, eu não sei se você assistiu o meu primeiro vídeo do ano, Onde eu falo que esse ano eu vou cuidar mais de mim, que eu iria me maquiar mais, que eu iria cuidar de mim. E, na verdade, esse vídeo foi uma introdução pra que esse vídeo de hoje acontecesse. Já tem um tempo, gente, que eu tenho me educado, me educado à maneira de eu comer, educado à maneira de eu ver o alimento. E quando eu tomei toda a força de falar, não, agora é o momento, agora é a hora de compartilhar com vocês, gente. Porque por várias e várias vezes, eu acabei desistindo de fazer dieta. Eu perdia peso e desisti e voltava. Mas dessa vez, gente, eu estou determinada. Eu não quero mais essa vida de engorda e emagrece, engorda e emagrece. Eu quero aprender a comer direito. Eu quero poder dizer pra mim mesmo que eu posso, que eu consigo e que eu posso sim, se eu quiser. É só eu querer. Eu tenho visto muita gente ter o resultado mudando a vida, mudando a saúde, né? Porque no último exame meu, a glicemia estava um pouquinho alterada. Então, isso já é um indício de que lá na frente eu possa vir desenvolver a diabetes. Então, gente, isso brotou dentro de mim, assim, ó, tá aqui no coração, tá na minha mente. Então, a partir de agora, eu também quero compartilhar isso com vocês. Quero que vocês acompanhem junto comigo. Quero também motivar você aí, amiga, se caso você está precisando também, se você quer, se tem sido difícil. Eu me espelho em algumas pessoas e eu espero ser um espelho pra você, tá bom? Então, a partir de agora, vocês vão ficar aí com os vídeos que eu gravei pra vocês, mostrando a alimentação. O que eu tô fazendo? Coisas baratas, simples, sem sofrimento. Coisas assim que eu tô comendo e tô ficando satisfeita. No começo foi um pouquinho difícil, mas agora eu já tô adaptada a comer em menos quantidades. Tem dia que eu sinto mais fome, tem dia que eu quase não sinto fome. E assim eu vou levando os dias e tem tido resultado sim, gente. Vocês podem conferir de novo que eu vou colocar a foto aqui de novo pra vocês verem que tá tendo resultado. E eu estou muito feliz com isso. E quem está no canal desde o começo, desde o ano passado, notou a diferença. Notou porque comentou. Fabi, você tá mais magra. Fabi, você isso. Então, eu já estava. É um processo, gente. Foi um processo e eu quero fazer um vídeo específico só falando nisso, tá? Hoje eu só vou mostrar, assim, como é que eu faço e de que maneira eu faço. Um super beijo e fica com o vídeo aí. De café da manhã, gente, pra iniciar o dia bem, eu sempre como seis bolachas de água e sal. Hoje eu passei nelas geleia de morango, bem pouquinho mesmo. Porque comer ela seca é meio ruim, né, gente? E quando não tem geleia, eu passo margarina mesmo. Um pouquinho, sabe? Em cada uma delas. E hoje eu vou tomar leite com café. Eu não tô tomando café desnatado. Porque eu acho que esse café, ó, leite desnatado. Porque eu acho que os leites da caixinha já é tão fraquinho, né? E aquele desnatado não tem gosto de nada. Então, eu prefiro tomar mais café do que leite. Mas não abro mão de tomar um leitinho. Porque o leite também faz bem, né? Estou aqui começando a preparar o almoço. Na verdade, eu tô esquentando a comida, né? Que eu fiz no jantar. Porque geralmente eu faço jantar. E aí o amor conseguiu achar essa alface linda, gente. Porque a minha horta está abandonada nesse calor. E por causa da construção, a gente não tá tendo tempo pra cuidar dela. Mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Veio cinco pezinhos. E o que que eu faço? Eu já lavo tudo isso aqui. Guardo em uma vasilha. Ela úmida mesmo, com aguinha. E isso aqui dá pra uns dois, três dias. Já lavadinho assim. Não dá preguiça, hein? Então, essa é uma dica pra você. Pra facilitar pra você comer as verduras, os legumes. Já deixar lavadinho, preparadinho. Porque assim, na hora da fome, é só você correr lá, pegar. Botar um temperinho, se você quiser. Se você não quiser, não tempera. E comer. Pronto, gente. Já tá tudo lavadinho. Tudo lindinho. Então, agora é só tampar. Deixa eu pegar a tampa aqui. Tampar assim, bem tampadinho. Isso aqui aguenta uma semana, tranquilo. Na geladeira, sem estragar. Gente, então no almoço é alface com tomate. Isso aqui é a vontade, né? Abobrinha refogada que eu fiz no jantar ontem. Tô reaproveitando hoje. Uma batata doce pequena cozida. E um filé de peito de frango grelhado. Então, bom apetite. Que Deus abençoe nosso almoço. Chegou a hora do café da tarde, gente. E o que eu tenho comido? Hoje, o que eu vou comer? Eu vou comer quatro bolachas de água e sal. Sem nada. De manhã eu comi congeléia. E agora eu vou comer sem nada. Uma maçã dessa pequenininha. Ela é pequenininha porque é daquela uma ceninha. Eu gosto muito dessa maçã porque ela é docinha. E aí agora eu fiz um suco delicioso, gente. De beterraba e limão, água e bastante gelo. Ah, gente, coloquei também uma colher de açúcar. Porque eu não dou conta de tomar coisa sem açúcar, gente. Eu não tirei o açúcar do café. E não tirei o açúcar desses sucos, assim, que eu faço. O beterraba, a cenoura. Eu não consigo, gente. Não consigo também tomar adoçante. Não consigo me acostumar com isso. Eu acho assim. Pelo menos é o meu pensamento. Eu tomo isso uma vez no dia. E às vezes eu nem tomo o suco. Então, eu acho que isso não vai... Não vai assim. Pelo menos é meu pensar, tá? Se eu tiver errada. Não vai afetar tanto, né? Porque do outro jeito eu tô comendo certinho. Direitinho. Então, é só você fazer direitinho. Se você deixar... Gente, não vou me privar também de tudo, tudo, tudo. Chegar no final de semana, no sábado. Eu vou escolher uma coisa que eu queira comer, sim. Eu não vou levar isso aqui tudo pro extremo. Porque reeducação alimentar não é você tirar tudo que você... Você não pode comer isso ou aquilo. É você comer moderado, em poucas quantidades. Comer mais saudável. Isso é reeducação alimentar. É uma deslativa. Eu acho agente aí, gente. Gente, esse suco de beterraba é opção minha, tá? Eu uso meia beterraba. Um limão, que eu gosto bem azedinho. Água. Uma colher de sopa não cheia de açúcar. Bem, bem, bem rasa. E bato. Eu tomo também o suco de beterraba, porque eu não sou muito achegada em comer a beterraba. Então, eu prefiro tomar o suco, tá? Então, é por isso que, além de ser um suco saudável, né? Dá pra colocar mais coisas. Dá pra colocar maçã. Dá pra colocar cenoura. Mas eu não tinha cenoura. E a maçã, eu resolvi comer ela mesmo. Não bater em fruta. Comer mesmo ela, a massa. Tá bom? Então, eu vou tomar meu café aqui. Aí, depois eu volto. Tênis vestido, gente. E agora, é hora de queimar tudo que tá em excesso aqui. E eu já coloquei uma aula aqui, gente. É só você escolher no YouTube a aula que você achar que se adapta mais a você. Eu gosto bastante dessa daqui. Porque o professor dá aula no ar livre. Pra senhorinhas. Pra todas as idades. E bora começar. Fiz 40 minutos hoje, gente. Hoje tá pago. Graças a Deus. E agora eu vou tomar um banho. Porque, eu não falei pra vocês? Eu tô com hidratação na cabeça. Então, tá vendo como que eu administro o meu tempo? Enquanto eu tô cuidando do cabelo, Eu vou fazendo um exercício. Agora, eu vou tomar um banho. E, à noite, eu volto com o jantar. Já comecei a preparar o jantar, gente. Eu vou aproveitar que eu vou fazer arroz. Já vou cozinhar esse brócolis aqui junto, ó. Por isso, como isso facilita, né? Essa panela elétrica. Ela já cozinha o arroz. E já vai deixar o legumes aqui que eu coloquei, né? Que é o brócolis cozidinho também. E, de jantar, gente, eu vou comer dois ovos cozidos. Peito de frango grelhado. É... Como que chama isso aqui, né? Brócolis. O brócolis cozido. Ficou dessa cor, gente, porque ficou lá dentro da panela. E ele perdeu aquele verdinho. E alface cortadinho. Que Deus abençoe o nosso jantar. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sábado. E eu vou tomar só essa caneca aqui. Com café e leite. Só isso. Não vou comer mais nada no café da manhã hoje. Gente, é horário do almoço. Hoje eu vou comer um filé de frango grelhado. Alface, tomate. É o mesmo brócolis que sobrou de ontem. E um pouquinho de feijão, tá? Hoje é sábado. E assim, gente. No sábado, eu tenho uma refeição livre. Ou no sábado, um dia da semana, no jantar, eu tenho uma refeição livre. E eu vou preferir ser no sábado que eu vou... Geralmente no sábado, ou eu faço uma pizza. Ou a gente come um lanche. Alguma coisa assim desse tipo. Então, hoje eu vou fazer pizza. Eu faço em casa. E vou testar uma receita que eu peguei no site. Da massa, tudo. Eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês. Vou compartilhar com vocês como é essa receita. Mas não vou passar detalhes. Porque eu primeiro preciso experimentar pra ver se é boa. Pra depois compartilhar em detalhes com vocês, tá? Pra ver se dá certo. Pra ver se a massa é gostosa, tá? Então, é isso. Agora eu vou almoçar. E que Deus abençoe nosso almoço. Acabei de fazer a massa aqui da pizza, gente. E vou levar ela pro forno. Eu não ensinei vocês ainda. Não vou ensinar vocês ainda. A massa como é feita. Porque eu vou testar pra ver se é boa ou se é gostosa. Porque se não for, eu nem compartilho. Mas tô com vontade de comer pizza hoje. Então, eu peguei essa receita diferente aqui. Quando tiver assada, eu mostro pra vocês como ficou. Gente, olha. A massa ficou deliciosa. Porém, grudou tudo na assadeira. Eu vou ter que fazer o teste dessa pizza em um outro tipo de assadeira. A gente tem que ser daquela antiaderente. Mas é onde eu vi, a pessoa fez assim. Com essa assadeira normal. Mas eu untei tudo certinho. Mas a massa grudou, gente. Então, mudança de planos. Gente, pra hoje. Como hoje é sábado. Como eu expliquei pra vocês. Uma refeição eu vou ter direito de comer, né? Uma coisa que eu gosto. Então, eu optei por comprar uma massa no mercado, gente. Comprei aqui também, ó. Papel manteiga. Porque eu não vou desistir de testar essa massa, gente. Achei ela maravilhosa. Então, da próxima vez, como a minha assadeira é muito velha, eu vou forrar com papel manteiga. Vou untar o papel manteiga. Porque aí, acho que aí vai dar certo, né? Gente, então ficou assim, ó. Vou comer pizza de massa de mercado. Recheada em casa. E tá tudo certo hoje à noite. Começo sem culpa. Gente, já jantei. Comi um pedaço. E mais um pedacinho só. De pizza. Que pizza é o meu forte. Tô satisfeita. Antes eu comia quatro, cinco pedaços. Agora que eu consegui comer um pedaço e mais um pedacinho da outra, tá de bom tamanho? Pra quem comia cinco, seis. Hã? Ficou com fome. A Borda falando aqui, mas ficou com fome. Não. Não é fome. É vontade de comer mais. Mas eu tenho que trabalhar na mente, né? Eu não vou comer mais. Eu tenho um foco. Eu tenho uma determinação. E é isso que eu quero pra minha vida. Então, quando você quer algo na sua vida, não importa a dificuldade. Não importa o que colocar na sua frente. Que você goste muito. O ideal, eu pelo menos vou levar isso pra mim. Não é me proibir de comer as coisas. Não é. Ah, não vou comer isso. Não vou comer aquilo. Não vou fazer isso. Não vou fazer aquilo, não. Eu vou aprender aquilo que eu gosto de comer. Comer de vez em quando. E comer um pedaço só. É dessa maneira que eu vou fazer. Porque assim, você não desiste. Lá, quando você conseguir começar a ver os resultados, você não vai desistir. Porque das outras vezes era isso. Eu acabava desistindo porque eu me privava tanto de comer as coisas, tanto, 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 que quando chegava um tempo, eu tava louca de vontade de comer, eu tava louca de vontade de comer e eu queria comer e... Ah, quer saber? Ah, quer saber? Não quero nem saber. Eu vou comer e pronto. E na nossa vida, né? A gente tem que determinar. Não, eu não quero. Eu quero uma reeducação alimentar. Eu quero mudar os meus hábitos. E... Então, daqui pra frente vai ser assim. Aquilo que... Não adianta você arrancar tudo da sua vida, tudo da sua alimentação de primeira, assim. Tava vendo uma nutricionista falar isso. Porque você não vai aguentar. Você vai desistir. Então, você tem que ir tirando aos poucos. Aos poucos. Vai diminuindo. Se você comia três, come um. Se você comia dois, come meio. Então, é assim que eu vou fazer dessa maneira. Tá bom? Gente, um super beijo. Obrigada a você que está aqui acompanhando o diário dessa saga, né, gente? Porque vai se tornar um diário, com certeza. Eu vou estar compartilhando com vocês, né? Toda a minha luta aí contra o peso, né? Toda... Toda evolução que tiver. Todo mês eu quero estar compartilhando pelo menos uma vez no mês com vocês, tá bom? Um super beijo. Ficam todos com Deus. Eu te espero no próximo vídeo. E saiba que você é forte. E a palavra que eu deixo pra você é fé, força, determinação, foco, luta. Porque sem isso, a gente não chega em lugar nenhum. Ficam todos com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!